Atenção para o fechamento das portas. 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 Estação de transferência entre as linhas 1 e 2 E de integração com o VRT e o pódio de Santa Tereza Desembarque somente pelo lado direito Next stop, Carioca Transfer station between lights 1 and 2 With access to the tramway and the Santa Tereza tram Desembarque on the right Atenção para o fechamento das portas Pass the station Truco Guayana Estação de uma vila Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Resumo de dois, pediu integração em VLD que os trens da Supervia desembarquem pelo lado esquerdo. Nexis Top Central, transfer station between lights 1 and 2, with access to the tramway and the Supervia trains. Desembarque on the left, mind the gap. Conforme resolução da Secretaria de Transportes, o Metro Rio está autorizado a reter qualquer tipo de mercadoria comercializada ilegalmente dentro dos trens e estações. Não colabore com esta prática. Obrigada. Atenção para o fechamento das portas. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Atenção para o fechamento das portas. 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 Atenção. para o fechamento das portas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção para o fechamento das portas. A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção para o fechamento das portas. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção para o fechamento das portas. A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção para o fechamento das portas. 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 O fechamento das portas. Atenção para o fechamento das portas. Atenção para o fechamento das portas. Não colabore com esta prática. Obrigado. Tchau, tchau. Atenção para o fechamento das portas. 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 Atenção para o fechamento das portas.